Música Este é o sétimo dia do movimento de dez dias de oração e dez horas de jejum em que você e eu estamos envolvidos. Nosso tema de hoje é orar pelo perdão divino e perdão humano. O texto base está em Mateus 6, verso 12, que diz E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos muitas pessoas oprimidas pela culpa e muitas vezes se martirizando, mas Deus tem algo melhor para você. Jesus nos oferece o perdão e espera que nós façamos o mesmo. Quando não perdoamos, estamos nutrindo um sentimento de rancor que afeta o nosso interior. Hoje vamos orar pelo perdão divino e o perdão humano. Aceite o perdão e perdoe.